Por favor, abram o texto da Bíblia, a Palavra de Deus, Mateus capítulo 6. Nós vimos lendo aqui e comentando algumas porções desse sermão maravilhoso, Sermão do Monte, e hoje nós vamos continuar a leitura a partir do verso 6, exatamente o verso onde a gente parou da vez anterior, semana passada, embora a gente tivesse pulado aqui justamente o trecho que nós vamos ler hoje, que é a oração que Jesus nos ensinou, conhecida como oração do Pai Nosso, oração dominical, a nossa oração, oração dos discípulos, verso 6 do capítulo 6. Vocês, por favor, façam um esforçozinho para se aproximarem de alguém à sua esquerda, à sua direita, de modo que todo mundo consiga acompanhar essa leitura tão preciosa, especial do texto da Palavra de Deus. O texto diz assim, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, como os pagãos, porque pressupõem ou presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tem desnecessidade antes que lhe opressais. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém, meus irmãos queridos. Texto extraordinário, inspirado pelo Espírito Santo, ensino de Jesus quanto a forma, conteúdo, modo como os seus discípulos devem orar. É um texto tão glorioso, tão impressionante, tão espetacular, que o pastor que a gente, a quem a gente se refere aqui frequentemente, eu tenho me referido, o pastor Antônio Carlos também, escreveu um texto grande, profundo, sobre o Sermão do Monte, pastor Martin Lloyd-Jones, diz que acha que é quase uma ousadia alguém se aventurar em pregar sobre esse texto. Ele, por si, é tão completo, tão definitivo, tão extraordinário, que deveria dispensar maiores comentários. Mas como o próprio pastor Martin Lloyd-Jones se aventurou nesse exercício, eu modestamente vou fazer da mesma forma. Na expectativa de que o Espírito Santo, que inspirou essa palavra tão gloriosa, infalível e inerrante, também lance luz no nosso coração nessa noite, de modo que, ao entendê-la, nós sejamos todos abençoados pelo Senhor. E vamos concluir, mercê de Deus, essa meditação orando, aqui, num momento especial. É um assunto recorrente, esse da oração. Tem falado daqui, várias vezes, sobre esse assunto. E por que ele é tão intensivo, assim, na palavra de Deus? Não é insistência minha, é insistência do texto sagrado. Leia o Sermão do Monte, leia Mateus, os ensinos de Jesus, e você vai perceber quantas repetidas vezes o assunto vem e volta à pauta central do Senhor Jesus Cristo. Lemos aqui, no ano passado, o Tiago, da mesma forma, intensivamente, menções ao tema da oração. Vamos orar, agora, por um momento, pedindo que o Espírito Santo nos auxilie aqui, nessa meditação. Senhor, obrigado por essa oportunidade renovada, de estarmos diante de Ti e diante da Tua santa, bendita, inspirada palavra. Lança luz por Teu Espírito Santo sobre os nossos corações, para que possamos entendê-la. Te rogo outra vez, que o Senhor não permita que vozes estranhas, ruídos que nos poderiam perturbar, distrair, num momento assim, estejam ocupando os nossos ouvidos espirituais, enchendo a nossa mente e as nossas almas. Bem ao contrário disso, rogamos que a Tua voz e a voz que emana da Tua palavra, por Teu Espírito Santo, seja aquilo que estejamos a ouvir agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, essa é uma oração completa, que o Senhor propôs para que nós, o Seu povo, a repetíssemos. Então, quando a gente lê esse texto, a gente pode, com muita tranquilidade, orar essa oração. Ipsis literis, tal como posta e proposta pelo Senhor aqui. E assim, a gente tem feito em muitas situações, nos nossos encontros comunitários, quem sabe você, na sua vida pessoal, devocional, repetindo os termos exatos dessa oração, que Jesus propôs como um contraponto a duas formas de orar, uma própria dos que faziam da igreja um teatro, como nós discutimos na semana passada. Entendiam que a religião deveria ser um espetáculo de exibicionismo. E Jesus disse aos seus discípulos, não orem dessa maneira. Oração não deve ser a oportunidade de quem quer que seja de se exibir diante dos outros. Dirijam-se a Deus. E Jesus então nos ensinou essa oração. Uma contra carga do mestre a um outro desvio que ele apontou, que ele denunciou, verso 7, não usem de vãs repetições. e quem estuda com profundidade esse texto conhece o original, diz que Jesus usou aqui repetições vãs, um termo muito estranho e absolutamente incomum nos escritos do Novo Testamento. Mas o que queria dizer? Não sejam tagarelas que repitam mecanicamente frases, dizeres, como se a insistência na repetição mecânica e irracional não pensada por si sensibilizasse a divindade. Disse Jesus, essa é a forma dos pagãos, dos que não se relacionam com Deus por meio de Jesus, de orarem, repetindo, repetindo mecanicamente como se essa insistência, essa tagareli se pudesse produzir qualquer tipo de efeito, sensibilizando a Deus. Então, como alternativa a essas duas formas incorretas de orar presentes nos religiosos que Jesus apontou como sendo hipócritas, que faziam daquela experiência da oração um teatro, ou, de outro lado, os pagãos que não conheciam efetivamente a Deus, mas que repetiam tagarelando determinadas frases de efeito para sensibilizarem pela quantidade da repetição a divindade de Jesus. Orem dessa forma. Então, nós temos aqui uma oração a ser repetida e que nos haveria de abençoar profundamente por si. Mas essa oração é também um modelo de oração, é um formato, na forma, no conteúdo, nas ênfases, a inspirar as nossas orações. Significa dizer que não necessariamente essa oração deve ser repetida nesses termos exatos. Ela bem deve servir de modelo a orientar a forma como nós, servos, servas do Senhor, devemos orar. Mas, aprofundando um pouco mais a discussão no exame dessa oração, ela é um programa de vida prescrito pelo Senhor para os seus discípulos. Essa oração tem as ênfases que devem governar a minha vida e a sua vida. Isso é maravilhoso, é extraordinário. E não poderia ser de outra maneira, não é só uma oração, e claro que eu digo só entre duas grandes e grossas aspas, mas para além de ser uma oração asseorada da forma como Jesus a propôs, além de ser um modelo para inspirar as nossas orações, é a descrição de um programa de vida prescrito por Jesus para os seus discípulos. As ênfases, os princípios gerais que devem governar a minha vida e a sua vida. E assim, porque a oração é uma forma, é a forma mediante a qual, por meio de Jesus, intermediados pelo Senhor, nós nos comunicamos com o Pai, nós com Deus nos relacionamos. então esta oração ensinada por Jesus pode ser tomada como um programa de governo da sua vida, da minha vida, dado que você é de Jesus, é seu discípulo. Significa também o desdobramento dessa afirmação, cada vez que a gente orar nesses termos, nós estamos nos comprometendo, nós reafirmamos aqui o nosso compromisso com essas súplicas nos seus termos. Você ora essa oração, você ora dessa maneira, você reafirma a sua fé nesses princípios, nessa vida, é você dizendo, Senhor, eu quero para a minha vida essas ênfases, essa pauta vai ser a pauta a governar o meu próprio ser. Uma instrução do mestre que você repete de si para si, diante de Deus, é também a reafirmação do seu compromisso com Deus. Nesses termos, coisa extraordinária dessa oração, e então vamos examiná-la aqui com alguns detalhes. Essa oração é orada na primeira pessoa do plural. Interessante. E, nesse sentido, convergem os comentaristas todos para dizerem é uma oração não egoísta, é o nosso Pai, são as nossas dívidas colocadas diante do Senhor, é o pão nosso. Você, discípulo de Jesus, servo, serva do Senhor, orando de modo não egoísta, inclusivo, referindo-se e referenciando-se aos seus, clamando por si, mas também intercessoriamente a favor de alguns outros mais que integram, que compõem a mesma bendita família da fé. Que oração maravilhosa é essa? E ela é aberta com essa expressão extraordinária, é a expressão que me identifica, eu que me aproximo de Deus e oro. A primeira expressão dessa oração, Pai Nosso que estás nos céus, é uma expressão que me qualifica, quem eu sou. Para além disso, é uma expressão que declara de maneira direta a quem eu me dirijo. Nesse pleito, nessa súplica, nessa adoração, com estas petições, mais ainda, essa expressão Pai Nosso que estás nos céus, é a declaração do modo pelo qual eu cheguei nessa condição. Quem me concede a possibilidade bendita de me aproximar de Deus e chamá-lo e tratá-lo por Pai? Quem me concede essa bênção ousada? Hebreus, capítulo 4, o escritor declara que nós chegamos ousadamente junto ao trono da graça por causa do nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Pai Nosso, você se aproximando de Deus e vendo e tratando como Pai, você sabe uma expressão aramaica que indica paizinho, um termo íntimo, carinhoso. O texto e o tempo todo a expressão usada por Jesus é uma expressão que se refere a um termo que trata da salvação, da soteriologia. é um termo redentivo pai, não é um termo amplo e universal que poderia ser aplicado a qualquer um. Pai, só lhe podem chamar de pai os que ganharam a condição de filhos por conta do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, Pai Nosso é oração exclusivamente cristã a ser orada exclusivamente pelos discípulos de Jesus. É prerrogativa dos seus discípulos a quem Jesus se dirigia no Sermão do Monte. Pai Nosso, quando você ora dessa forma, aqui por detrás dessa gloriosa expressão, existe a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, obra substitucional. se não fosse a obra de Jesus, jamais, nenhum de nós poderia orar chamando a Deus de pai. Ora, João escreve na sua primeira carta, capítulo primeiro, no Evangelho, capítulo primeiro, ora, mas a todos quantos o receberam, referindo-se a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Paulo, escrevendo a sua carta aos romanos, também restringe o conceito de pai. Há alguns que foram alcançados por Deus, pela graça, obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário, aplicada nos seus corações pelo Espírito Santo. Diz Paulo aos romanos, capítulo 8, os que são guiados pelo Espírito, esses sim, são filhos de Deus. Pai Nosso, o termo coloca quem ora num ambiente de profunda confiança e descanso, você se aproximando do seu pai, do nosso pai, do nosso Deus, visto como sendo o nosso querido pai, sem algum tipo de conotação aviltada por conta de experiências ruins que alguém pudesse ter na sua experiência com o seu pai aqui na terra. Não é o caso de Deus. Pai, todo poderoso, cheio de amor, o próprio Deus, o próprio Jesus já havia indicado que o nosso pai, verso 8, sabe tudo o de que temos necessidade. Existe uma predisposição do nosso pai em nos atender, em nos abençoar. Por isso, aqui, encerrando essa meditação, nós vamos orar por determinadas questões, causas, algumas delas, totalmente impossíveis para a ação humana, com esse descanso. Pai nosso, nos aproximando ousadamente da sua bendita presença, com toda a confiança de quem se coloca diante do seu pai amado, que conhece todas as questões, as angústias do seu próprio coração, que entra no íntimo da nossa vida e que nos trata dessa maneira afetuosa, amorosa, tal como um pai amoroso trata os seus filhos. Que estás nos céus, sem maiores delongas, é referência ao poder desse nosso Deus, que governa todas as coisas, ele é o Altíssimo, ele está nos céus, e eu oro dando-me conta, indicando para a minha alma o fato de que me dirijo ao meu pai, que me ama com toda a intimidade, mas este nosso pai é um Deus todo poderoso, glorioso, que age soberanamente a governar todas as coisas, no sentido da consecução dos seus próprios propósitos, da sua vontade. Pai nosso que estás nos céus, me dirijo ao meu pai, e essa é a minha condição por conta do que Jesus fez na cruz do Calvário, me dirijo a um Deus que é soberano, que expressões maravilhosas os salmos usam, Deus reina, o Senhor reina, de modo soberano sobre toda a terra, e a esse Deus soberano e todo poderoso que nós vamos nos dirigir, que nós nos dirigimos em oração. O que o amor de Deus ordena a favor do seu povo, o seu poder é capaz de realizar. Expressão, a meu ver, muito apropriada comentando esse texto do pastor John Stott. O amor de Deus ordena, eu o trato como meu pai, que me ama, mas não apenas o seu amor determina a graça e bênção na direção dos seus filhos, o seu poder soberano, Deus que reina sobre toda a terra, o pai que está nos céus, tem poder para executar, para pôr em marcha o seu plano maravilhoso e bendito na direção dos seus filhos a quem ele ama. E o texto prossegue agora com seis petições. Que maravilha essa oração. Você vai vê-la comigo aqui. São três petições que usam um determinado pronome pessoal. E as três últimas que mudam o tratamento. as três primeiras petições desse texto são totalmente integradas entre si, como se uma fosse decorrente da outra. As três primeiras referem-se à glória de Deus, aos interesses de Deus. Você que ora antes de apresentar a sua própria pauta pessoal, os seus próprios interesses justos, lícitos, pedidos, você apresenta diante de Deus os seus pedidos, os seus anseios alinhados à glória de Deus, ao coração de Deus, aos principais interesses do Deus que governa a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. É por isso que esse texto é, como disse a vocês anteriormente, um programa de governo, para usar a expressão que tem sido tão usada agora nesse tempo de véspera de eleições, um programa de governo para a minha vida e para a sua vida, para a vida do discípulo. A oração é aberta com pedidos que nos remetem à glória de Deus. Vejam comigo, santificado seja o teu nome, o que significa isso? Senhor, eu que oro, me coloco diante de ti, do meu pai, pai nosso, reconheço que és soberano, que tens todo o poder, estás nos céus. Senhor, o primeiro ardor da minha alma a me dirigir a ti é que o teu nome seja sempre honrado. O nome de Deus é santo, e não faria o menor sentido orar para que o nome fosse santo, fosse feito santo. A oração o clamor, a primeira súplica tem a ver com isso, Senhor, ajuda-me e então aí vem um compromisso pessoal, um primeiro compromisso pessoal, a santificar teu nome, a honrar teu nome, por onde quer que eu passar nessa vida, que teu nome seja honrado, vocês sabem, especialmente no Antigo Testamento, o nome tinha um peso especialmente profundo, indicativo da natureza, daquele cujo nome lhe havia sido dado, não eram nomes dados sem qualquer tipo de conexão com a natureza daquele que havia sido batizado com aquele nome, além disso, frequentemente o nome tinha a ver com a posição, com a função, nesse sentido, santificado seja o teu nome é uma referência, o esplendor da glória de Deus como expresso por seus variados nomes, especialmente no Antigo Testamento, Elohim, que significa Deus Altíssimo, Grande em Poder, e um pouco mais adiante aquelas expressões maravilhosas, Yavé, que significa Deus Autoexistente, e era uma referência tão gloriosa ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não queriam nem pronunciar aquele nome daquela forma, e acabaram por substituir o termo por Adonai, Javé, Jirê, o Deus que provê um aspecto esplendoroso da glória de Deus, orar santificado seja o teu nome é se colocar nessa fronteira de buscar em todas as coisas a honra do nome do nosso glorioso Deus a quem a gente se dirige em oração Senhor que teu nome seja conhecido em todo o seu esplendor Javé chamar o Deus que opera milagrosamente Javé Rafa o Deus que cura Javé Raá o Senhor o Deus Altíssimo que é meu pastor expressão expressão usada no salmo 23 e tantas mais de modo que a primeira intervenção do que ora a suplicar santificado seja o teu nome o que se tem em vista sobretudo é a glória de Deus é você dizendo Senhor que teu nome seja honrado e que minha vida seja um instrumento de divulgação desse glorioso nome do nosso Deus e Salvador o Senhor Jesus Cristo venha o teu reino para que o nome de Deus seja honrado essa petição seguinte a segunda da oração nossa oração oração do discípulo chamada de Pai Nosso faz todo o sentido santificado seja o teu nome queremos que Deus seja honrado nessa vida por meio da minha própria vida venha o teu reino muito se poderia falar do significado de reino de Deus mas para simplificar a ideia onde quer que o Senhor governe ou alguns alguém um coração se entregue em submissão ao governo de Cristo aí o seu reino se estabeleceu e veio venha o teu reino significa você orar intensivamente dizendo para si Senhor que minha vida seja inteiramente governada por tua vontade por tua palavra venha o teu reino venha o teu reino é uma oração que expressa um desejo intenso de você ser um agente missionário nessa vida essa é uma oração extremamente missionária Senhor que os limites do teu governo aqui nessa terra se ampliem se alarguem por meio da minha própria vida não faria o menor sentido você clamar diante de Deus o Pai venha o teu reino descomprometido com o avanço desse mesmo reino é você embaixador desse reino testemunha desse reino se comprometendo com o avanço venha o teu reino mas claro que essa oração também tem uma componente escatológica alguém que ora na expectativa do que virá do que nos aguarda texto final último capítulo do livro de Apocalipse capítulo 22 verso 17 verso 20 ora vem Senhor Jesus e a noiva e a igreja clama vem venha o teu reino quando enfim ele haverá de se consumar de maneira completa e total seja feita a tua vontade a terceira dessas petições integradas é outra vez decorrência das duas anteriores o nome de Deus deve ser honrado santificado o seu reino deve vir Paulo declara que o reino de Deus não consiste em comida ou bebida mas em paz alegria justiça tudo pela operação do Espírito Santo então o reino vem sempre que esses elementos se integram na nossa vida no coração numa família numa vida num ambiente de trabalho numa igreja venha o teu reino seja feita a tua vontade o reino de Deus vem e então a vontade de Deus acontece não aquela vontade que em teologia se chama de vontade decretiva os decretos soberanos de Deus vão acontecer quer você ora quer não mas aqui o que se tem em vista é a vontade expressa nos preceitos de Deus gente homens e mulheres salvos alcançados pela graça salvadora que pelo Espírito Santo aderem a vontade de Deus aos preceitos de Deus nas suas próprias vidas então nós estamos aqui orando essa oração Senhor faça-se na minha vida a tua vontade os teus decretos que compreendem uma parte substantiva da tua vontade vão se realizar porque tu és soberano és todo poderoso quer eu queira quer não quer ore ou não por essa questão mas há um aspecto da vontade de Deus a que você adere pelo Espírito Santo de maneira voluntária esse voluntário é pelo toque do Espírito Santo graça alcançando o seu coração então oramos faça-se a tua vontade de maneira tão livre espontânea aqui nesta terra no ambiente do meu próprio coração da minha família da minha vida da minha igreja nesse lugar nessa cidade é por isso que nós oramos por isso que essa é uma oração missionária Senhor ampliem-se os limites do teu reino nesse lugar de modo que a tua vontade seja feita aqui nesse lugar tal como se passa de modo tão natural espontâneo fluido nos céus sem que um anjo ouse questionar a tua vontade desses que assistem diante da tua face augusta seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus de fato essa cláusula assim na terra como nos céus se aplica aos três pedidos anteriores e não só seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o teu nome seja santificado seja aqui como lá nos céus venha o teu reino aqui na terra como lá nos céus e a tua vontade faça-se aqui de maneira tão natural na terra como acontece nos céus exemplo perfeito de vontade de Deus acontecendo aqui na terra como nos céus a pessoa de Jesus Cristo na sua oração você se lembra em agonia Mateus capítulo 26 se possível passa de mim este cálice todavia não se faça a minha vontade mas a tua mas a tua oh pai seguem-se agora três pedidos finais e nesse ponto o tratamento eu já havia me referido a isso aqui pra vocês anteriormente o tratamento muda até aqui oramos santificado seja o teu nome faça-se a tua vontade venha o teu reino as três petições que se seguem tratam das minhas necessidades daquilo que é essencial pra vida do discípulo e que Jesus de maneira extraordinária sintetiza uma sinopse bendita de tudo aquilo de que mais você como discípulo e servo do Senhor precisa o tratamento mudou agora não é mais teu reino tua vontade teu nome o pão nosso perdoa-nos as nossas dívidas agora as três petições que se seguem referem-se a mim a nós ao povo de Deus em primeiro lugar e é interessante a mudança do tom nessa oração extraordinária falando da glória do reino do nome o Senhor insere imediatamente aquilo que trata das nossas necessidades essenciais o pão nosso de cada dia nos dá hoje o que significa isso o essencial pra você viver recentemente comentando um texto paralelo eles disse que houve especialmente no começo da igreja pais da igreja como o próprio agostinho tertuliano cipriano e outros um comentário que tentava espiritualizar a expressão pão eles achavam eles achavam que não era pão referência às nossas necessidades básicas humanas físicas deveria ser uma referência ao sacramento da ceia ou ao pão da palavra de deus mais adiante especialmente no tempo da reforma o conceito baixou ou mudou e eu francamente acho preferível que a gente fique com a interpretação dos reformadores como lutero que disse o seguinte pão é o símbolo de todas as coisas necessárias pra preservação desta vida pão nosso você discípulo de jesus orando no interesse de deus você está comprometido com a sua glória buscando o seu reino em primeiro lugar como instruído por jesus mateus capítulo 6 versículo 33 o senhor nos autoriza a pedirmos dele o pão o básico o essencial o necessário o fundamental o indispensável pra darmos conta da nossa própria vida então pra lutero pão é símbolo de todas as coisas necessárias pra preservação dessa vida como alimento a saúde do corpo bom tempo a casa o lar a esposa os filhos e até um bom governo e a paz pão nosso de cada dia nos dá hoje que expressão maravilhosa de confiança em deus jesus havia dito acabar de dizer pros seus discípulos que deus já sabe de antemão sobre tudo aquilo de que a gente tem necessidade então pra que orar uma expressão de confiança e dependência no senhor você pode ser rico você pode ter o necessário e mais do que isso pra hoje pra amanhã e pra algumas gerações pra além de você mas se você é discípulo de jesus deve se colocar dessa mesma forma diante do senhor dá-nos o pão de cada dia é a expressão do salmo 127 se o senhor não guardar cidade se o senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam pobres ricos os que vivem sobeja e fartamente ou não oram se são discípulos da mesma forma uma expressão de confiança e de dependência no senhor senhor me dá o de hoje é também uma expressão que opera contra a ansiedade um pouco mais adiante nesse texto jesus tratou do problema da ansiedade a gente já havia comentado isso aqui tempos atrás o pão que eu peço o básico essencial é o de cada dia eu não estou aqui orando pedindo senhor o que vem amanhã o depois o depois o depois não peça o de cada dia e dependa de deus tal como se dependia do maná diário a ser recolhido diariamente é como se você tivesse direito uma conta corrente muito poderosa cheia robusta gorda em cristo no senhor herdeiros de deus e corredeiros com cristo é isso que a palavra de deus diz da minha condição em cristo filho pai nosso dessa conta entretanto você tem que sacar diariamente diariamente o senhor não coloca tudo na sua mão de uma vez todos os dias para ensinar seu coração e meu a sermos dependentes do senhor o tempo todo não é um desincentivo a que você seja previdente a que você poupe nada disso está em jogo aqui não é um desincentivo ao trabalho então eu me basta pedir não trabalhar claro que não é isso você sabe não é um desincentivo um desestímulo a que eu ajude os outros Jesus acabaram de tratar da questão da caridade da esmola do apoio do socorro aos mais vulneráveis que cabe ao discípulo de Jesus fazer é uma expressão de dependência de confiança no senhor é pedir o essencial e não o luxo o superfluo a propósito desse texto dessas considerações certamente Tiago irmão do senhor comentou na sua carta nada atendes porque não pedis e pedis de mal para esbanjardes em vossos prazeres então pedir o pão nosso de cada dia nos dá hoje é sossegar seu coração dizer senhor o amanhã trará os seus próprios cuidados quero descansar na tua doce presença me exercitando hoje eu sei que isso é um desafio e tanto especialmente quando a conjuntura aperta quando as coisas não estão fáceis você orar dá-me o pão deste dia o pedido seguinte desses três últimos que compõe pedidos que tratam da minha vida dos meus interesses à vista da experiência do discipulado a glória de Deus foram os três primeiros agora as questões minhas interessante que Jesus agora passa a se referir a dois aspectos fundamentais na minha relação com Deus a questão do pecado perdona as nossas dívidas é o Senhor dizendo vocês precisam do pão do alimento da provisão dessas coisas todas da ordem da vida mas precisam manter um coração azeitado pelo sangue de Jesus por assim dizer de modo que a comunhão de vocês com o Pai do discípulo com o Pai nunca seja obstruída seja rompida seja partida e o que rompe os laços da nossa comunhão com Deus é o pecado não se trata de pedir perdão um perdão que tem a ver com a justificação esse já nos foi concedido de uma vez por todas mas aqui é o pecado que se instala eventualmente na vida daquele que foi justificado pelo sangue de Jesus pela via da graça do Senhor em Cristo lembram-se de João capítulo 13 Jesus lavando os pés dos discípulos e Pedro disse Senhor se eu preciso ter parte contigo Jesus disse se você não me deixar lavar você não tem parte comigo então Pedro falou então não só os pés o corpo inteiro e Jesus disse quem já está limpo lavado quem já passou pela experiência da expiação quem já foi justificado quem é discípulo não precisa de uma nova lavagem só os pés você servo serva do Senhor justificado de uma vez por todas salvo de uma vez por todas mas sujeito exposto ainda ao pecado João na sua primeira carta trata desse assunto se dissermos que não temos cometido pecado fazemos-lo mentiroso pecamos mesmo justificados então precisamos pedir arrependidos quebrantados reconhecendo da nossa condição de pecadores perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores Hebreus capítulo 12 versículo 1 o texto trata do assédio tenaz insidioso insistente recorrente do pecado sobre o coração do crente da crente nós devemos resistir ao pecado que nos assedia tenazmente segundo o texto de Hebreus capítulo 12 e então Jesus me ensina a orar pedindo a bênção do perdão aqui o pedido é por graça a mesma graça que me alcançou para a justificação Senhor dá-me a graça de ser perdoado o que ficou para trás não cabe no coração e na vida do discípulo isso a gente repete insistentemente aqui a exaustão discípulo do Senhor não cabe vida de consciência pesada pecou pecado enfermando a sua vida o seu coração a sua consciência obstaculizando a sua relação com Deus sua comunhão com Deus partida rompida se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça primeira carta de João capítulo 1 versículo 9 perdoa-nos as nossas dívidas apelo a graça de Deus em Cristo assim como temos perdoado aos nossos devedores longa discussão que eu vou deixar para depois aqui não é perdoa porque eu tenho perdoado perdoa perdoa-nos assim como temos perdoado uma expressão de arrependimento de fé no coração do crente é a disposição de misericórdia e de perdão na direção dos outros quem sobrevaloriza as ofensas alheias subvaloriza os seus próprios pecados quem ao contrário Jesus tratou disso Mateus capítulo 18 aquela parábola célebre do credor incompassivo a partir do verso 13 quem se enxerga como deve se enxergar sua própria condição de pecador de devedor diante de Deus da perfeição do Senhor quem se vê adequadamente sob a luz do Espírito Santo esse tem um coração perdoador de modo que se você tem tido muita dificuldade de perdoar alguém veja se se está enxergando adequadamente diante de Deus mensurando adequadamente as suas próprias dívidas e finalmente o último pedido que fecha esse conjunto de três pedidos que tratam das nossas questões próprias pessoais não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal um pedido só é a perspectiva seguinte pedimos a graça de Deus porque ficou para trás os pecados cometidos agora pedimos o poder de Deus para que eu seja preservado de novas quedas não nos deixes cair em tentação Senhor livra-me de estar exposto a ambientes que me poderiam levar a pecar se eventualmente acontecer de eu me vir às voltas com o ambiente que me pressione guarda-me de fracassar nessas horas dá-me a prometida provisão o poder do teu Espírito Santo para que eu não caia em tentação em sendo provado resista por teu poder e por tua graça não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal alguns algumas traduções tratam desse mal como sendo o mal personalizado no maligno livra-nos do maligno do adversário o reconhecimento de que existe esse inimigo pessoalíssimo operando diuturnamente contra a sua vida contra a minha contra a vida do povo de Deus certamente a principal tentação que vai rondar o nosso coração tem a ver com os três primeiros pedidos dessa oração é você querendo governar sua própria vida como se você orasse de si pra si venha a mim o meu reino seja feita a minha vontade o meu nome seja honrado então vencer as provas e as tentações significa orar aqueles três primeiros pedidos tua vontade cumprindo-se na minha vida o teu reino e o teu nome prevalecendo sobre o meu próprio essa oração se encerra de maneira gloriosa extraordinária você deve ter a sua versão aí não sei se é o caso entre colchetes essa palavra de glória doxologia uma expressão gloriosa que encerra a oração pois teu é o reino o poder e a glória para sempre aparece entre colchetes por uma discussão técnica que não cabe aqui alguns manuscritos alguns dos melhores não inserem essa frase final na oração a oração do Pai Nosso por Lucas não insere mas há muitos outros bons manuscritos desse texto sagrado que inserem essa frase chamada de doxologia uma expressão de glória palavras com que se fecha a oração do Pai Nosso nos remetendo a glória de Deus outra vez seja como for alguns comentam que essa era a forma como se orava a igreja repetia toda a oração até esse ponto e finalmente o dirigente da reunião a encerrava dizendo teu é o reino teu é o poder e tua é a glória para sempre e toda a congregação dizia amém amém seja como for não haveria maneira melhor de se encerrar uma oração do que dizendo como na versão livre da mensagem pastor Josué gosta muito desse texto eu sei é uma expressão muito linda parafraseando pois teu reino o poder e a glória para sempre o texto diz assim tu estás no comando tu podes fazer o que quiseres tua beleza é fascinante louvado seja o senhor e todo o povo diga amém amém louvado seja o senhor